A equipa de handball do Futebol Clube de Gaia está neste momento a jogar a fase final da segunda divisão. Antes de tudo, e porque já é a pergunta da praxe semana após semana, o que tem a modalidade que escolheram de tão apaixonante? O confronto físico, a luta, a garra, a luta pela bola, são coisas que sempre me identifiquei. Gostava de luta corpo a corpo e de esportes de combate e acredito que o handball é um pouco de esporte de combate e de esporte de luta. Diferente das outras, principalmente, eu acho que é a rapidez. A rapidez com quem é a jogada. Eu faço a comparação com o futebol porque todos sabem que o futebol é neste momento. O futebol acho que tem muitos tempos mortos, enquanto no handball isso não acontece. Há sempre ataque, defesa, ataque, defesa, sempre contra-ataque, sempre transição rápida. Há um princípio de rapidez muito intrínseco. De outra forma, há um contacto também físico forte, não desleal, mas forte. Eu acho que é um desporto muito rápido, com muita ação, muitos golos, onde há permanentemente algo a acontecer. Não acontece como, por exemplo, no futebol, onde há momentos mortos, muito jogo onde há pouca intensidade. No handball isso não acontece. No handball há golos todos os minutos. Há um jogo muito rápido, bola de um lado, bola do outro. Há movimentos espetaculares em golos diferentes daquilo que é normal. E por isso acho que é um desporto muito interessante. Além disso, acho que é um desporto também de muito respeito. Muito respeito pelas regras, pelo adversário. Um bocadinho diferente daquilo que a maioria das pessoas está habituada a ver no futebol. Acho que isso é uma das coisas boas que temos nesta modalidade. E pronto, é a minha modalidade. Por isso é aquela que eu gosto. E claro, sou o despeito para falar sobre ela. Ricardo entrou no handball por sugestão de um professor. Depois de 25 anos como atleta, seguiu o caminho de treinador. Hoje confessa ter-se apaixonado pelo lado de fora, das quatro linhas. Uma pessoa vai se desligando depois da parte de ser jogador. E começa a gostar ainda mais da parte do treino. E foi dessa forma. Mas nunca sente saudades de ir para dentro do campo? Não, é curioso, não sinto. Acho que é uma etapa que passou. Joguei durante muitos anos. Joguei durante 25 anos. Mas chega a um ponto em que também já não temos, se calhar, a mesma força. É a mesma predisposição física para o desporto. E o handball é um desporto de contacto e não é fácil jogar aos 36 anos. As lesões também vão pesando. E agora gosto. É outro mundo, outra área completamente diferente dentro do handball. Mas não penso como jogador já. A subida de divisão esta época é mais do que um sonho. É o grande objetivo da equipa que, o ano passado, conseguiu marcar presença na Final Four da Taça de Portugal, ao lado do Porto Benfica e Sporting. Acho que a equipa tem, entre aspas, a obrigação de lutar pela subida da primeira divisão. E é para isso que vamos lutar até ao fim. A subida de divisão é um sonho já há alguns anos. Este ano é um objetivo muito concreto. E estamos, desde o início da época, a lutar por esse objetivo. Temos isso em mente desde que a época começou. As coisas estão a correr bem, efetivamente. Estamos bem posicionados na fase final para conseguir subir divisão. Temos de continuar focados, não relaxar e garantir que conseguimos jogar na primeira divisão na próxima época. O objetivo é subida. Antes de mais é subida à primeira divisão. Acho que também podemos associar esse objetivo com o Campeonato Nacional da segunda divisão. E acho que temos todos os mecanismos para que isso aconteça. A vida de um atleta e desportista também é uma vida cheia de sonhos. Gostava de ser a seleção da nacional um dia. Acho que ser treinador da seleção nacional lá é um objetivo, acho que, de todos os treinadores. E não consegui como antebolista, que foi a única coisa que não consegui, que era estar nos Jogos Olímpicos. Adorava estar nos Jogos Olímpicos como treinador. Conseguir colocar o Gaia na primeira divisão e jogar na primeira divisão já me deixaria muito satisfeito. Será o sonho, será sempre jogar o melhor possível, sempre sacar o maior número de bolas possível na defesa, sempre marcar o maior número de golos possível com o maior número de eficácia possível também. Pedro foi experimentar o handball só porque sim. Sérgio foi por influência do irmão. Ambos ligados à modalidade há mais de 20 anos, lutam agora por levar o Gaia à primeira divisão e não se imaginam alargar a modalidade depois de terminada a fase de atleta.